Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei que não gosto E nesses dias estranhos fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante A primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres Nós não estamos, vamos sair, nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver, como há 10 anos atrás E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas Vamos lá, tudo bem, só quero me divertir Esquecer dessa noite, tem nada legal pra ir Te entregamos o alto e a retiraria Comparamos nossas vidas, esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vir, tendo de viver Comigo apenas e com o mundo Você veio com um sonho bom Eu me assustei, não sou perfeito Eu não esqueço a riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar isso tudo Deu um enfeito Tive medo e não consegui dormir Vamos sair, nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver, como há 10 anos atrás E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas Vamos lá, tudo bem, só quero me divertir Esquecer dessa noite, tem nada legal pra ir Te entregamos o alto e a retiraria Comparamos nossas vidas E mesmo assim, não tenho pena de ninguém